Olá! Estou aqui na doutora Silvia Pinho fazendo meu coaching regular de fisiologia da voz porque além de ser cantora da dupla Irmãs Barbosa com a minha irmã de Iná também sou professora de canto sertanejo e hoje a gente vai gravar o programa da Enesita e claro que precisava estar aqui para ela me preparar porque ela é sensacional e a música que eu vou cantar é essa aqui Vamos lá! Aonde irá, tão apressada, a andorinha pelo céu voando assim Tristonha e tão sozinha e sem parar penso que sou Igual a pobrezinha Pois tão bem vivo Sozinho a caminhar Porque perdi em minha vida o meu querido amor E agora vivo Num tormento de dor Sem ter sequer razão Ela me desprezou Partiu com o outro E nunca mais voltou Bravo! Tchau! Tchau! Tchau!